O VB O VB 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 Música 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. O que você conhece? ... Eu não quero dizer que os homens são mais importantes para nós, com essas pessoas. Eles não me ajudaram a entender, mas é uma resposta para nós. Os homens não estão tendendo. A verdade é que vocês não적�aram. Eu não quero dizer, eles estão com 200 milionатов e eles estão com 2 milhões, e vocês estão vendo as pessoas que estão em casa. Obrigado. 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 Então se você quiser se manifestar para você e você quiser, não é? O que é isso? E aí . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu digo, você diz, meu filho, agora vai me dar. Eu digo, meu filho, agora vai me dar. Agora vai me dar, meu filho, agora vai me dar, vai me dar. Pelo outro lado, eu digo a sua mãe, eu disse, eu disse que você não vai me dar, eu quero falar em Jesus, eu vou falar em Jesus, eu disse que o Senhor, quando eu vim, eu não quero dar, eu não quero dar também, eu vou aprender, mas eu não quero pê-me. Você quer dizer, meu irmão, o meu filho, o tio, o meu filho, eu não vou, mas eu vou, mas, eu vou amor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?